E depois você fez as suas duas tranquilo, porque não tinha oposição. É igual eu falo, a internet, naquele momento, foi a sua amiga e sua inimiga. Por quê? Ela foi sua amiga por quê? Não dava para as pessoas também falar de problemas que aconteciam, porque não tinha como propagar isso, mas também não tinha como você propagar o seu legado. É igual hoje, tem muita coisa que você fez na cidade e as pessoas não sabem. O prefeito faz alguma reforma e troca a placa? Acha que foi ele, não foi o Chico. Mas por quê? Não teve essa divulgação. Não foi essa divulgação. Mas o que eu fico encucado, que eu queria até esclarecer alguns pontos aqui. Quando você terminou o seu mandato, um ano antes, foi um ano ou dois anos antes, o Ney se tornou presidente da Câmara Municipal, não era oposição. O Ney, ele era o cara que batia firme em você. Tanto é que quando fechou o pronto-socorro do Vazamo na sua gestão, o Ney organizou uma manifestação lá na frente. Quem estava lá, ele deve estar assistindo aí o João do Rei de Minas. Mandou um abraço para você. Ele mandou um abraço para você. Então, até aquele momento, o Ney era a sua oposição. Certo? O que aconteceu? Que o Ney passou de ser oposição para presidente da Câmara Municipal e, entre aspas, ele participou até uma atuação no seu governo. Por quê? Tem aquele vídeo que você fez, falando, ó, os caras estão me batendo, mas o Geraldo Cruz tem metade e o Ney tem outra. E ali eu vi o quê? Você, tipo, se inzentou de passar a sucessão. Né? Então, o que se deu? Vamos lá. Tchau. Tchau.